Fala minha gente! Estamos diretamente de Cartagena na Colômbia, segundo episódio desse canal, da sua temporada do nosso canal pelas Américas. Para quem não sabe a gente está indo do... saímos do Brasil com o nosso motorhome, cruzamos toda a América do Sul, chegamos até aqui num ponto crucial para enviar o nosso motorhome para o próximo destino para seguir a nossa viagem pelas Américas de motorhome. E a gente resolveu fazer esse vídeo para vocês para contar uma grande novidade, a gente resolveu mudar completamente os planos. Mas para chegar nesse ponto a gente vai precisar falar um pouquinho para vocês sobre esse nosso roteiro de motorhome da América do Sul até o Alasca. Como vocês sabem, dá para fazer todo esse trajeto da América do Sul até o Alasca de carro, exceto por esse trecho que a gente está aqui, que liga a Colômbia ao Panamá. Se vocês olharem no mapa, dá para ver que tem terra entre a Colômbia e o Panamá. Mas a questão é que não tem estrada. Esse trecho de fronteira que liga a Colômbia até o Panamá, ou seja, a América do Sul até a América Central, é chamado de Estreito de Darian e tem 266 quilômetros e 575 hectares de floresta. Esse é um trecho de floresta dominado pelos grupos armados e pelo tráfico de drogas. Mas afinal, se tem terra, dá para cruzar cruzar esse Estreito de Darian da Colômbia para o Panamá ou do Panamá para a Colômbia? Sim, dá para cruzar. Tem gente que faz isso a pé, mas é um trecho extremamente perigoso de fazer e não existem estradas oficiais asfaltadas que a gente poderia seguir com a nossa casa. Mas por que afinal não tem estrada então nesse trecho que a gente pudesse usar? A ideia de construir a rodovia Pan-Americana surgiu em 1929. Em 1937, três países impulsionados pelos Estados Unidos chegaram ao acordo para construir a estrada que ligaria de norte a sul o continente americano. Cada país ficaria por conta da construção da sua parte na rodovia, o que em tese facilitaria as coisas. Durante 25 anos tudo fluiu mais ou menos bem. O principal inconveniente veio no começo de 1960, quando o Panamá e a Colômbia discutiram sobre como traçar a rodovia na floresta. Alguns sugeriram uma linha reta, outros sinalizaram que seria melhor fazer um pequeno desvio no norte, traçando uma rota mais perto do Caribe. E depois de todas essas brigas burocráticas e discussões orçamentárias, acabou que esse trecho de estrada nunca saiu. E é aí que entra o grande problema. Como não tem estrada, a única forma de enviar o nosso carro para lá, para o outro lado, seja qual lado for, daqui para lá ou de lá para cá, mas no nosso caso da Colômbia para o Panamá, é de navio. Só que para enviar o nosso carro de navio a um carro do tamanho do nosso, a gente tem visto orçamentos na casa de 4.500 dólares. Isso mesmo, para um trajeto de um dia de navio saindo daqui da Colômbia até o Panamá, é mais de 20 mil reais. E o valor vai variando aí, dependendo do tamanho do carro, dependendo de algumas condições que a gente queria falar para vocês e explicar para que fique muito claro o motivo da nossa decisão que a gente já vai falar. Existem três formas de você enviar o seu carro por navio. A primeira delas é por container, a segunda por ro-ro e a terceira é por um chamado flat rack ou loló. E todo esse processo de envio do navio, vocês têm notado que é um negócio que envolve muita segurança e eu vou aproveitar esse gancho de segurança para falar de uma coisa que a gente veio usando há um bom tempo já na nossa viagem. A gente depende muito da internet, a gente está sempre conectando em Wi-Fi, em 3G, 4G, conectando por vários lugares que a gente não tem ideia do perigo que a gente corre. E uma dica para você de segurança é usar um VPN. Um serviço de VPN é uma ferramenta que permite que os usuários se conectem a uma rede privada através da internet. Isso é feito criando uma conexão criptografada entre o dispositivo do usuário e um servidor VPN, o que garante que todas as informações trocadas entre os dispositivos sejam seguras e privadas. Além de proteger a sua conexão, um serviço de VPN permite a você decidir de onde você quer conectar, independentemente de onde você esteja. Digamos que você esteja na Colômbia, mas quer que a sua conexão seja a partir da Austrália para poder assistir uma série do Netflix que só tem lá. Você consegue isso usando um VPN. Ou digamos que o seu banco não permite que você conecte na sua conta fora do Brasil, mas você está nos Estados Unidos. Não tem problema, é só você conectar pelo VPN como se estivesse no Brasil. A gente usa desde o início do ano passado o serviço da Surfshark, que é um dos principais serviços de VPN do mundo e é incrivelmente simples e fácil de usar. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar o serviço da Surfshark e usando o nosso cupom que eu estou colocando na tela, você ganha 83% de desconto e 3 meses extra grátis. A primeira opção é o container. O container é a opção mais barata. Por quê? Porque o container você pode dividir com outro carro, com outra moto, você pode incluir mais de um veículo lá dentro e aí vocês dividem a conta, então acaba sendo a melhor opção financeiramente. É também a opção mais segura, porque o container você lacra ele, ele entra no navio e você vai estar presente lá na hora de deslacrar, então você tem certeza que ninguém entrou no seu container e que ninguém, portanto, vai entrar no seu carro. O porém do container é que ele tem um limite. um limite de altura e um limite de comprimento. Especialmente o limite de altura, que é o que importa para a gente, é de 2 metros e 58 mais ou menos. Então, né, tem uma limitação. O nosso carro, ele tem 3 metros de altura, então ele não cabe em um container. Algumas pessoas têm sido muito criativas, como outros canais, e têm usado roda de madeira para fazer um carro caber num container. Vocês provavelmente vão ver alguns amigos nossos cruzando aqui de container, um veículo alto, com essa roda de madeira. Só que no nosso caso, mesmo com a roda de madeira, não seria possível abaixar o suficiente que precisa para o nosso carro caber num container. Excluída essa opção do container que não cabe no nosso veículo, entra a segunda opção, que é o flat rack ou loló, como eles chamam, que nada mais é do que um container aberto em cima e nas laterais. Quando a gente foi cotar essa opção, sinceramente, nenhuma empresa que a gente cotou tinha esse serviço de flat rack disponível nessas datas. Então, eu acho que é uma coisa mais específica pelo que eu pesquisei para veículos industriais que não cabem dentro de um container. E aí, nos restou a nossa terceira e última opção. E aí, nos sobra a terceira opção, que é o roro. O roro é a opção que a gente vai usar para enviar o nosso carro, só que ele tem alguns pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que o roro é um serviço mais caro. O carro vai no pátio do navio, né, então você tem um custo maior aí que as empresas de transporte cobram para o roro. O segundo ponto, que também é um ponto muito negativo do roro, é que você entrega a chave do seu carro para as pessoas manobrarem. Então, os funcionários do navio vão manobrar o seu carro para colocar ele dentro do veículo, para colocar ele dentro do navio, e eles ficam com a chave, então eles podem entrar no seu carro a qualquer momento. Existem muitos relatos na internet de funcionários aí de navios que entram nos carros, nos motorhomes, e roubam, né, e furtam várias coisas, né, tem até imagens de pessoas que conseguiram gravar isso, e você não tem o que fazer depois, né. Então, é uma situação muito delicada. Se o seu carro não tem uma divisão casa-cabine, como a nossa tem, você fica sujeito a isso, as pessoas vão entrar e vão roubar. Então, é um momento de insegurança muito grande para quem faz essa travessia, e é algo que a gente vai ter que encarar e preparar aí, se vocês vão acompanhar no canal, toda essa preparação para que ninguém entre na nossa casa quando a gente está fazendo essa travessia do nosso motorhome para o próximo destino. Fala, minha galerinha! Eu vim aqui fora dar um recado muito rápido para vocês. Amanhã, segunda-feira, dia 16, vão abrir as inscrições para o nosso curso de YouTube. Nesse curso, a gente está compartilhando tudo o que a gente sabe, tudo o que a gente aprendeu, e tudo o que a gente faz para usar o YouTube para viver do nosso sonho de viajar o mundo. Se você tem um canal no YouTube ou se você quer ter um canal no YouTube para contar a sua paixão, a sua profissão, para ensinar as pessoas, seja lá o que for, a gente está aqui para te ensinar. A oportunidade está muito boa, aqui na descrição tem um link onde você vai encontrar o valor do curso e tudo o que você vai ganhar de bônus aí para entrar nessa jornada junto com a gente para o seu canal do YouTube. E o que rolou então foi, a gente fez o orçamento para mandar o nosso carro para o Panamá, para o México e para os Estados Unidos. Tínhamos batido o martelo que a gente ia fazer o envio do carro para o Panamá. A título de curiosidade eu vou botar os preços aqui, porque para vocês terem uma ideia, para enviar o carro para o Panamá que demora um dia é mais caro do que mandar para o México, que demora cinco dias, e também é mais caro do que mandar para os Estados Unidos, que demora nove dias. Mas enfim, batemos esse martelo, até que um dia quando a gente estava lá resolvendo as coisas, eu falei com a Lê, vou fechar. E aí ele olhou para mim e falou, Duda, quero desistir. Aí eu falei, como assim? E o que está acontecendo? Estamos no início de 2023 e o nosso projeto, como vocês sabem, é ir até o Alasca. A gente não vai conseguir terminar esse projeto chegando no Alasca até o final do ano, porque o Alasca é muito frio, então a gente tem que chegar no Alasca no meio do ano. Então a gente tem seis meses para chegar lá. E um grande sonho meu, desde que a gente começou essa nossa vida de motorhome, lá em 2020, era conseguir pegar o meu esqui, que é um dos esportes que eu mais amo, e pegar uma temporada de neve completa, e esquiar, e morar dentro do motorhome no frio. E isso está acontecendo agora, nesse momento nos Estados Unidos, que é a temporada de inverno lá. Financeiramente fazia sentido, porque mandar para lá é praticamente o mesmo preço do que mandar para o Panamá. É um sonho do Alê, e além disso, a gente está passando muito calor na Colômbia, a gente pegou um período muito grande aqui de muito calor no Caribe, então a gente achou que seria bom mudar os ares. Se nós fizéssemos a América Central agora, a gente ia chegar nos Estados Unidos lá por abril, fim da temporada de neve, então a gente não ia conseguir pegar essa temporada de neve por lá. Chegaríamos no Alasca e deixaríamos para fazer essa temporada de neve só para o fim do ano, quando a gente já queria estar terminando essa viagem e voltando para o Brasil, pensando nos próximos projetos aqui do canal. Então não ia casar. E é aí que a gente tomou essa decisão. E qual foi a decisão? A decisão é que a gente vai mandar o nosso motorhome de navio diretamente para os Estados Unidos. Então a gente não vai fazer a América Central agora. A gente vai fazer a América Central no final do ano, já a caminho do Brasil. Então nos próximos meses a gente vai dirigir pelos Estados Unidos no inverno, encarando as paisagens da América do Norte, inclusive o Canadá, para que a gente chegue até o Alasca no meio do ano. Depois de chegar no Alasca no meio do ano, a gente segue dirigindo pela América do Norte para conhecer os lugares que a gente quer conhecer rumo à América Central. E aí no final do ano a gente vai então dirigir pela América Central, de norte para o sul, em direção ao Brasil, para que a gente termine essa viagem até o final do ano no Brasil. A gente queria fazer esse trajeto dirigindo da América Central até a América do Norte, mas ainda assim a América Central vai estar no nosso roteiro. E no fim a gente percebeu que o que importa não é um destino em si, mas sim a aventura que a gente está vivendo, os lugares que a gente está mostrando para vocês. Claro que tem alguns destinos que são emblemáticos, como o Alasca, mas o Alasca não vai marcar o fim da nossa viagem. É um ponto importante da nossa viagem, mas o contexto todo, essa viagem, todas essas experiências que a gente está mostrando para vocês, que é o mais importante. Então a gente resolveu mudar um pouco os planos e fazer o que vai fazer a gente ficar feliz, fazer sentido para a gente nesse momento. Então se você estava curioso para ver a América Central nesse canal nessa próxima temporada, segura, essa vai ser a quinta temporada. A quarta temporada que vocês estão começando a assistir aqui no canal vai ser Estados Unidos, Canadá e a chegada até o Alasca. Com muita paisagem diferente, porque a gente vai pegar não só o inverno agora, com muita neve, muita temporada, a gente vai morar no inverno, num frio pesado aqui dentro do motorhome, então certamente vai ter muita aventura. Mas como a gente vai pegar também o verão no Alasca e várias outras paisagens que a gente vai encarar na América do Norte. A América Central vai esperar um pouquinho. Então minha galera, nesse exato momento, a gente está com a data do envio do nosso motorhome no navio para os Estados Unidos, para daqui a três ou quatro dias. Dois dias. Dois dias. Vocês vão acompanhar todo esse processo aqui no canal, né? É um processo muito estressante, como eu falei para vocês. Toda essa situação de poderem arrombar nossa casa, roubar nossas coisas, é algo que a gente vem há anos se preparando mentalmente, preparando o motorhome, e agora vai acontecer a prova disso, né? A prova de fogo. O processo de mandar a van aqui da Colômbia para o Panamá é muito parecido com o processo de mandar para os Estados Unidos, o que muda bastante a documentação. Mas a gente já vai mostrar isso para vocês melhor. Então, minha galera, no próximo episódio vocês vão ver a saga do envio do nosso navio para a América do Norte. Coloca a saga nisso, gente. Ah, eu posso pedir uma dica? Comenta aqui o que vocês acham que não pode faltar no nosso roteiro na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, o que vocês querem muito ver aqui no canal. Bora, a aventura vai ser muito longa. E aí E aí E aí Obrigado.